E aí galera, beleza? Tá aqui o vídeo do Levi que me pediram E eu vou fazer sim o rap dos 7 minutos Provavelmente vai ser semana que vem Junto com outras ideias que vocês mandaram E provavelmente O rap do Katakuri Ou o rap do Luffy Part 3 Dependendo do que aconteça, mas enfim Esses são os planos Eu espero que vocês gostem e Fiquem com o vídeo É nóis Levi chegou tarde na escola E a prof foi demitida Ela que chegou muito cedo Não pode nem arrumar briga Porque Levi é um cara que gosta da casa limpa E se vê qualquer sujeira Ele faz uma faxina Levi Deveria ser um elogio Imagina ser tatou Levi hoje Escrever o nome dele no caderno Só que quem morreu foi o Death Note Levi não respira o ar que lhe abastece As minas só queriam Levi como o Sugarderi Sei que muitos não falam, mas eu vou falar aqui Que não existem homens héteros perto do Levi Em frente ao espelho É o espelho que chora Levi pegou dinheiro, mas quem deve é o Agiota A atmosfera muda somente com sua presença O Mamaku sabe muito bem o que ele representa Agora de uma coisa você pode ter certeza Se você for um titanto vai perder sua cabeça Mesmo que todo mundo morra o Levi permanece aí O autor não é louco o suficiente de matar o Levi O Levi é pica, o Levi é foda O cara faz faxina, a sujeira te incomoda Ele deu 7% do poder pra um cara bacana E esse cara é careca e é chamado de Saitama O Levi é aquele que quando espirrou criou o vento Ele não precisou de ajuda no seu nascimento O Levi é a Blayblade matadora de Titã E pra todos eles não terá um amanhã Dia 25 de dezembro, aniversário do Levi E para os otakus esse é nosso natal Enquanto você tava ouvindo esse rap aqui O Levi tava girando, cortando o bestial Essa lenda que o Levi nunca errou na vida O Eren questiona quem é o protagonista O Levi é tão foda que o inimigo não esquece Ele bate em alguém, a pessoa agradece O Levi jogou uma pedra que acertou os dinossauros Hoje ela é conhecida como um tal de meteoro O Levi usou um óculos e todos se ligaram O que nada é melhor do que a visão de seus olhos O Levi teve pedra no rim, só uma coisa te digo Hoje são conhecidas como joias do infinito O Levi foi comprar fiada e acabou levando troco Aqui mais uma vez eu tô babando ovo de novo O Levi é pica, o Levi é foda O cara faz faxina, a sujeira te incomoda Ele deu 7% do poder pra um cara bacana E esse cara é careca e é chamado de Saitama O Levi é aquele que quando espirrou criou o vento Ele não precisou de ajuda no seu nascimento O Levi é a Beyblade matadora de titã E pra todos eles não terá um amanhã E pra todos eles não terá um amanhã E pra todos eles não terá um amanhã